Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Gente, hoje eu vou fazer o que? Hoje eu vou fazer a broa de 5 minutos, é gente? É. Eu vou fazer uma broa de 5 minutos, creio que ela seja inédita, é inédita aqui no outono. Vou fazer uma broa de 5 minutos e ela é de frigideira, broa de 5 minutos e frigideira. Eu estou igual a ela ensaiada hoje, boa de 5 minutos, espera aí, vai dar tudo certo. Com 3 ingredientes, gente, 3 ingredientes. Que é o flocão, aveia, que é a aveia. A aveia você pode usar tanto ela como de floco, né? Mas pega ela 100% natural, fonte de fibras e integral. Pode ser ela do jeito que você quiser, fininha, farinha, de floco, mas eu peguei essa daqui. E um ovo, tá? Um ovo. E aí o que a gente faz? Espera aí. Você tem que ter uma frigideira, gente. É aquela frigideira aderente. É aqui, ó. Desce a frigideira, tá? Espera aí, um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer nessa hoje, na frigideira que a minha amiga me deu lá da Holanda. Ah, que a minha bonequinha linda me deu. Acho que eu vou fazer nessa hoje, vou fazer nessa. Vai sair até uma droa. Gente, o século é ter azeite, pra colocar um fio de azeite na frigideira. Mas como eu não tenho o azeite, o que eu vou fazer, gente? Não repara, calma, bagunça aqui, ó. A trinhada que eu vou tirar depois. Como eu não tenho, eu vou untar a frigideira com o óleo mesmo, tá? Mas só, olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Só passei, não coloquei, só untei mesmo, sabe? Não é pra colocar óleo, gente, pra fritar a coisa. Não é a droa. Vamos lá. Nosso ovo, né? Nosso ovo, ó, aí você bate o ovo pra ele, ó, pra ele, essa droga, geralmente é uma pessoa que faz dieta e, ó, o adoçante, eu não vou colocar açúcar, tá? Não colocar muito, viu, gente? Porque senão não vai ficar legal. Se eu for colocando também, ele já tem um pouquinho de duro aqui, ó. Se bate o ovo, ele já fica nessa textura, ó. Tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar duas colheres de aveia, tá? Duas colheres de aveia. Duas colheres de aveia, vou ver que esse tamanzinho aqui, ó. Duas de aveia. Vou dar uma batidinha. Ó. Aí eu vou dar uma batidinha. Duas de aveia. E agora eu vou colocar duas colheres de flocão. Pô, vai dar certo, vai dar certo, gente. Vai dar certo. Faz essa broa em casa, você vai adorar. Duas colheres de flocão. Aí o que que você vai fazer? Você vai acender o fogo. E vai deixando o foguinho bem baixo, viu? Ó. Ó como é que fica, ó. Tá vendo? Ó. Abrou a... A... O flocão e a... Gente, esse... O celular fica do direito também. Aí o que que vai fazer? Vou acender. Vou deixar no fogo baixo, viu, gente? No fogo baixo. Vou colocar a minha broa. Vou colocar a minha broa. Pra ela ir cozinhando aos poucos. Tá? Pra ela ir cozinhando aos poucos. Pra ela cozinhar primeiro. Pra depois ela fritar. Aí ela tá ali agora. Vamos... Vamos esperar pra gente ver o resultado. Tá? Pra vocês fazerem em casa. Gente, vocês vão amar. Uma delícia pra quem tá fazendo dieta, né? É bom demais. Gente, eu não sei se vocês têm dificuldades. Depois que eu passei, sabe? Dos meus 40 anos. Eu tenho 44. É uma dificuldade de emagrecer. Mas uma dificuldade... Às vezes eu perco um quilo. Ganhei de novo. Fico inchado. Eu tomo também muito... Muito... É... Muito antialérgico. Então o corticoide faz inchar, sabe? Tem dia que comecei a inchadona. Nossa, é muito ruim, gente. Muito, muito, muito ruim. E a nossa broinha... A nossa broinha tá fazendo no fogão. Não repare se é baixo. Deixa eu tirar esse vídeo aqui. Deixa eu acender essa luz aqui. Tá escuro, né? Deixa eu abrir a porta também. Deixa eu abrir. Eu não quero que esse vídeo fique escuro. A outra vez ficou meio escuro. Tá clarinho? Agora tá, né? Deixa eu tirar esse vídeo daqui. Aqui é onde? Marinho de caramba. Não, vou te falar, não. Vou te lavar, gente. Vou mostrar pra você. O esposo trabalha na roça. O que ele traz da... Olha, que esmanga... Goiaba. O que ele acha na estrada? Deixa eu ver como é que tá a nossa broa, gente. Gente, eu não quero que esse vídeo fique escuro de jeito nenhum. Porque se ficar, vou fazer outro. Mas eu não quero que fique escuro. Deixa eu ver como tá ficando. Nossa broa. Gente, tá ficando show de bolo. Tá show de bolo na nossa broa. Deixa eu botar a sede mais um pouquinho aqui perto. Gente, nossa, muito ruim gravar nessa cozinha. Pera aí. Pera aí. Tá, tá, gente. Tá muito forte. E é rapidinho, viu, gente. É bruto cinco minutos mesmo. É porque... É... É porque o vídeo fica grande. Porque a gente demora, assim... É... Conversando e tal. Mais a broa cinco minutinhos. Pera aí. Gente, olha isso. Olha a nossa broa. Olha isso, gente. Tá aqui a nossa broa. Ai, gente. Sei lá, tem que ver o que é isso. Tá assim. Olha a nossa broa. Olha. Gente, que delícia. Olha isso. Olha. Olha isso. Como fica fofinho, olha. Pera aí que eu vou abrir pra vocês. Pera aí que eu vou abrir pra vocês verem agora. Gente, olha. Vou virar a câmera. Vou tentar aqui cortar. Vou mostrar pra vocês como é que fica a broa da gente. Broa de frigideira. Cinco minutinhos. Olha isso. Ó. Ó. Olha isso, gente. Que delícia, ó. Muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Pera aí. Olha que delícia, olha. Ó. Gente, que delícia. Muito bom. Hum, gente. Pera aí. Deixa eu colocar vocês aqui pra mostrar pra vocês de novo. Olha isso, gente. Olha isso. Olha essa broa. E fica o sabor igualzinho. Gente, muito bom. E fofa. Olha. Gente, a gente recomenda vocês fazerem em casa. Muito, muito, muito bom. E vocês podem estar fazendo ela, tanto como salgada, como doce. Você escolhe o saborzinho da sua broa que você vai fazer pra poder não ficar aquela coisa também repetitiva, só doce. Você muda. Gente, espero que vocês tenham gostado da minha panadinha de cinco minutos. Gente, eu amei. Adorei. Beijo. Beijo. Beijo.